De repente eu sinto minha vida muda e eu não mudo nada Sinto uma tristeza dentro do meu peito e eu não sei porquê Sinto estar sofrendo sem motivo algum Deve ser receio de não ter amor, eu nunca tive um Quantas vezes sinto que estou vagando na imensidão Sinto-me tão leve, deve ser alegre o meu coração Isto é a alegria que eu senti um dia Se eu estou sofrendo hoje eu sei que existe mesmo a solidão De repente eu sinto tudo vai embora e eu vou ficar sozinho Sinto uma lembrança, vejo uma esperança pelo meu caminho Vou mudar de vida Vou criar raiz Esquecer de tudo que me deixa triste Eu vou ser feliz Eu vou ser feliz Eu vou ser feliz